Entre em cena, Agito do Rio! Hoje o Agito do Rio está aqui na Cidade do Samba Onde acontece o sorteio da ordem de desfile do Carnaval de 2016 E nós vamos mostrar para vocês tudo o que está acontecendo aqui na Cidade do Samba Na Cidade do Samba, Bela, Sai da Janela Quando a mão da nossa pisa, diz que é de fratela A gente ignora o pensamento dela E vai mandando a pavina sem aquela vela E você tem que gostar de roer de meu saco Gostar do ser humano no mundo matado Todos nós somos iguais de quadros pra vocer Não pode pesquisar, e se você gostar E agora aqui comigo, diretor de operações da RioTour, Gustavo Mustofe. Gustavo, mais um ano, mais um carnaval. Hoje aqui o sorteio da ordem de desfile do grupo especial. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, a prefeitura, o que está preparando aí pra esse carnaval 2016. Carnaval 2016, carnaval olímpico, né, Jordi? É, nós estamos nos dividindo, é um ano atípico totalmente, em função da preparação toda da cidade pra receber os Jogos Olímpicos. Então, assim, é, em cima, logo. E o Sambódromo efetivamente será um palco das Olimpíadas, né, será um equipamento olímpico com a disputa do tiro com arco e da chegada e saída da maratona, né, a maratona olímpica. Olímpica e paralímpica, né, que são duas datas distintas no ano de 2016. Então, a gente está nessa fase agora de conseguir adequar a operação de montagem do carnaval e de preparação dos espaços ali do Sambódromo. Falando do Sambódromo especificamente, com tudo que as Olimpíadas vêm. Realmente, a estrutura olímpica, em função de ser um espaço dentro da formatação olímpica, é muito grande. Então, a gente vai ter que, quando terminar o carnaval, efetivamente, com oito mãos, tentar desmontar rapidamente a estrutura pra que a estrutura olímpica seja montada. Já esse ano, em 2015, agora no meio de setembro, teremos já um evento teste do tiro com arco, né, no Sambódromo. Pra que até os competidores venham de outros lugares, tenham mais ou menos a noção, digamos assim, da raia olímpica lá. O tiro com arco é uma competição que envolve vento, tem toda essa questão climática. Tem toda essa questão climática. Que eles já estão estudando há mais de três, quatro anos, mas só na prática mesmo, durante a competição, é que eles conseguem fazer efetivamente o teste. Por isso, o nome de todos esses eventos esse ano, que a cidade está recebendo, e nós lá no Sambódromo estamos recebendo, é o evento teste. No que tange é o carnaval da cidade inteira, já estamos já com o pé no acelerador. Já teve o grupo da Certa no Série A, já estamos com o pé no acelerador, é porque o carnaval acontece nos primeiros dias de fevereiro. Pra nós, no que tange, a parte administrativa, né, Jorge, a gente tem que terminar tudo em 2015. Não podemos deixar nada pra 2016, porque virada de Réveillon, a gente ainda tem o Réveillon ali pertinho do carnaval, então a gente tem que terminar tudo esse ano. Então, por isso que a gente antecipou, em parceria com a Liesa, o sorteio do Série A. E aqui, após, efetivamente, todas as questões relacionadas à definição lá da eleição na Liesa, a gente já deu o pontapé inicial aqui com eles. Já tem data pro concurso Rainha Remomo? É o concurso Rainha Remomo, não temos data ainda, o regulamento ainda não saiu, Jorge, a gente, é, é, primeira mão pra você assim que a gente sair, mas deve ser em finalzinho de outubro. A final, a final no finalzinho de outubro. Iniciando ali setembro e a final no finalzinho de outubro ali, meados ali de outubro, entre o dia 15 e o dia 25. Olha aqui, Gustavo, mais uma vez meus parabéns, mais uma vez meus parabéns, pô, vocês fazem um trabalho muito bom e desejo sucesso. Obrigado, Jorge, um abraço a todos, Agir do Rio. Valeu, Gustavo, Gustavo, aqui no Agir do Rio, diretor da operação da Rio Toro. Agora aqui comigo, Marcos Falco. O vice-presidente da Portela, Falco, eu quero saber de você o seguinte, tem preferência hoje aqui no sorteio, por dia, por ordem de desfile? Bom, boa noite. Só não pode falar que quer ser o último de sábado das campeãs. Boa noite, boa noite a toda a equipe do Agir do Rio, parabenizar pelo brilhante trabalho que vocês vêm fazendo durante esses anos todos aí, cobrindo aí as escolas de samba, prestando esse trabalho de comunicação, de divulgação, de informação ao público sambista. E até mesmo quem não é. Quem não é, verdade, verdade. Bom, eu vejo da seguinte maneira, qualquer escola que realmente pretende disputar o carnaval, ele tem que se preparar para qualquer um dos dias, ou domingo, ou segunda. Óbvio que existe preferência em razão de um projeto e tal, mas ainda bem que em razão dessa organização que a Aliesa desenvolve, nos permite uma preparação. Uma vez que você, agora, em 10 de junho, você consegue saber qual é o lado que você vai desfilar e a partir de então você faz, você realiza o teu projeto. Entendeu? Bom, vamos falar um pouquinho, a associação das escolas de samba, você está à frente lá, o presidente do grupo C, D e E. Como é que está lá? Está caminhando? Está muito bem. É um fato inédito, onde todas as escolas que pertencem aos respectivos grupos C, D e E, apenas três faltam prestar conta. Prestar conta, prestar conta. Entendeu? Ou seja, creio que até o final dessa semana, mais tardar, o meio da semana que vem, isso já se conclua, porque é um grande avanço. E aí estaremos apresentando toda a documentação a RioTour. A verdade é que nós já participamos há 15 anos, colaborando, contribuindo com essas escolas, tão sofridas, abandonadas. Porém, na maior parte desse período, eu tive a oportunidade de compreender que o problema maior é a de gestão. Entendeu? Porque no momento em que você não atende com responsabilidade as exigências do poder público, você não atende os anseios da sua comunidade, da comunidade a qual aquela escola representa, obviamente, perde-se a credibilidade conforme perdeu. E quem é que vai investir? Ninguém. E isso só vai aumentando o sofrimento dessas escolas. E eu, se Deus quiser, se Deus quiser, como ninguém consegue nada sozinho, ninguém vence sozinho, é um trabalho de equipe, nós estamos elaborando um projeto, um trabalho que eu tenho certeza, com a graça de Deus, vai fazer funcionar e dará uma nova imagem para esses grupos, para essa associação. Meus parabéns mais uma vez pelo belíssimo trabalho na Portela e agora lá. E esse trabalho, como você falou, você já vem há 15 anos, mas agora você está à frente exatamente da gestão do negócio. O que vai dar tudo certo? Conto com o agente do Rio, conto com a imprensa, conto com todos os presidentes, conto com os sambistas. Porque o carnaval pertence aos sambistas, pertence ao povo, o povo brasileiro, o povo carioca, que curte samba, que curte carnaval, que gosta, que admira, porque realmente é uma arte, é cultura, é um espetáculo. Tanto que o padrão hoje do desfile das escolas de samba, do grupo especial, é considerado o maior espetáculo do mundo. O espetáculo cultural do mundo. Olha aqui, meus parabéns e boa sorte hoje aqui no sorteio. Vale. Estamos na expectativa, vamos pedir a Deus que nos conceda aquilo que for melhor. Nosso amigo tá ali, já falou com ele? Sou fã, sou admirador dele. Falco, obrigado mais uma vez, irmão. Você, irmão, você aí, irmão. Falco aqui no Agir do Rio. Agir do Rio. Beste, bom lá. Bola número... 10! Gota, 10! O nome da diretoria da Liga, que sem eleito e forçado na semana passada, queria dizer o nosso muito obrigado ao longo do samba, por ter nos acolhido por mais três anos, aos sócios fundadores da Liga, a todas as escolas de samba que nos elegeram para mais esses três anos de mandato junto à Liga. Renatinho ou Almeida, depois a Fabi. Atenção! Vamos lá, Fabi. Isso. São Clarendes tem a bola de número... 10! Gota, 10! Vamos saber qual é a bola que o Salmeiro vai tirar. O Salmeiro vai tirar um 10 ali agora. Tijuca, 9 ou 10, escolhe. Senão o Salmeiro vai dizer onde ele quer. Unidos da Tijuca, a escola do presidente Fernando Arca, vamos... Bola pra rio, hein? Número... 1! E para a Grande Rio, a bola leva o número... Abaixou. Número... 3! Aí, espera, três recortimentos. De volta pra cima é curtido. Número... 9! A Rainha de Bateria da Mangueira. Evelyn embaixo. Evelyn, terceiro ano na Mangueira. Tá indo pro terceiro ano. Como é que tá isso? Porque a Mangueira não tem o costume de manter uma rainha por muito tempo. É verdade. Terceiro ano... É... Pra mim é uma emoção, sempre é uma emoção. Sempre é uma... Cada ano pra mim é uma vitória nova. É... Porque manter o carro de rainha de bateria com uma mulher da comunidade é bem difícil, a gente sabe, mas enfim, eu tô aqui representando a comunidade e eu tenho um abraço da comunidade, sabe, aquele acolher. Isso que é bacana. Que é, assim, é indescritível, não tem como descrever isso e na verdade acho que isso mesmo que mantém, que me mantém ali. Agradeço também ao presidente sempre que me deu essa oportunidade, que retomou as raízes que a gente sempre teve, tantos e tantos anos de Mangueira e sempre foi uma rainha de comunidade, mas pra mim é gratificante demais, cada ano é uma vitória. Olha aqui, eu tenho visto lá as aulas de samba, eu vou entrar naquela aula lá, tem como? Com certeza, aula disponível para homens e mulheres. Vou lá, vou lá, vou aprender lá um pouco, pô. Vai sim, deixa de ir lá, tô te esperando. Quero ver, olha aqui ó, boa sorte. Deixa eu te falar, você que vai sortear hoje aqui? Ai, não sei, fica a critéria do presidente. Tem, a quarta de segunda. É mesmo? Isso. Vamos torcer por você e tal. Obrigada, um beijo. Boa sorte sempre. Um beijo pra vocês, sempre um grande prazer. Obrigada, amor, por Deus. É, ele bateu no Rio, tá aqui, a rainha de bateria, mostra aqui, Júnior. Aí, cabelozinho, vamos lá. De um a dez. Bola número... Meia dúzia, bonita colocação. Bola seis para a beija-flor. Chiquinho, acima de sete é com você. Abaixo, a beija-flor de esporte. Francisco de Carvalho, Chiquinho da Mangueira, bola... Dez! Bola, dez! Agora aqui comigo, Caio Rodrigues, carnavalista da Imperatriz Leopoldinense. Eu quero saber de você o seguinte, o enredo da Imperatriz. Já tô vendo que tu vai brincar de fazer aquele enredo, né? Cara, tá sendo muito gostoso, né? A gente sabe que tem como os grandes homenageados da Zé de Camargo e Luciano, mas o enredo, ele aborda a riqueza da música sertaneja no Brasil, né? E o universo caipira, enfim, o enredo começa com o sonho desse caipira, que foi o seu Francisco que sonhou de ter uma dupla de filhos e que eles fossem se tornar famosos. Então é uma viagem muito gostosa por esse mundo caipira, que desemboca no sucesso desses dois grandes artistas incríveis que é a Zé de Camargo e Luciano. E vocês foram lá, a Goiânia, né? Pra conhecer lá a cidade, pra conhecer a família, pra conhecer ali o mundo deles, né? É, eu estive em Pirenópolis agora, semanas atrás, com a festa da Cavalhada, e aí novamente voltei ao sítio deles, quer dizer, conversei com muitos moradores que acompanharam o crescimento deles, então é muito bacana você conviver de perto com a história e poder homenagear duas pessoas vivas, né? Com uma história incrível de vida como a dos dois. Então acho que tem tudo pra ser um grande desfile, a Imperatriz tem um conteúdo muito rico hoje pra emocionar o sambódromo, porque é uma história de dois brasileiros, acima de tudo, que venceram na vida. Então acho que isso é o bacana da história. Isso aí, olha aqui, ó. Então sucesso pra você sempre. Obrigado. É o amor. É o amor. Caio Rodrigo daqui, não agita o rei, tá aí. Quatro minutos para possíveis trofas. Por enquanto temos a se informar. O livro já teve trofas. Bianca Leão, estreando num grupo especial como rainha de bateria da União da Ilha do Governador. E aí? Pois é, muito ansiosa, né, com isso tudo. Pra mim é muita novidade sair como rainha de um grupo especial. A União da Ilha tá com um carinho, assim, muito grande comigo, sabe? Eles realmente tão me abraçando e eu tô, eu tô, eu vim com isso, né? Com essa felicidade toda pra, com o coração aberto pra abraçar a escola. Eu espero que eu me dê super bem com a comunidade e que fique tudo certo. Vai subir lá pra fazer o sorteio? Será? Vai escolher a bolinha lá? Será? Vamos ver. Bom, que tire na segunda, pra desfilar na segunda, né? Pois é, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. O grupo especial é outra proporção, hein? Como rainha, hein? Pois é. A responsabilidade é muito grande. Pois é, eu tô sabendo disso, que a responsabilidade é muito grande, mas eu tô disposta a isso. E ó, o match de bateria, gissa... Quando eu descobri que era ele, eu cheguei a ficar nervosa, eu falei, ah, meu Deus. Mas eu tô muito feliz com isso, eu não tô nem pensando nessa coisa de responsabilidade muito grande. Eu tô mais pensando mais na felicidade de poder dar tudo certo com os dedinhos cruzados. E vai dar, porque tá sendo um prazer muito grande ter sido convidada pelo Ney. E eu não vou fazer feio, eu vou fazer bonito pra poder representar bem a Bruna. Um sucesso total. Com certeza, pra todos nós. Um beijito do Rio. Obrigado, hein, sempre. Bianca Leão aqui no agir do Rio. Tá aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra, mostra. O rei e a princesa. O Wilson e Bianca. Quero saber de vocês o seguinte. Vem reeleição? Ih, a pergunta, Bianca, que todas as pessoas fazem. Mas creio eu que como essa corte foi uma corte bastante querida, com todo respeito a todas as cortes, voltaremos sim, porque fizemos um bom trabalho. E vamos tentar representar essa grande festa com a alegria que a gente tem, que é muito peculiar. Vamos tentar continuar representar a festa mais um ano sim. Eu vou tentar. Eu quero saber se nós vamos continuar a apreciar essa beleza representando o Carnaval. Bem, como de alguns anos, né, a minha rainha foi princesa, então eu acho que eu vou tentar ser rainha também. Vamos torcer, vamos torcer. Obrigada, né? Vamos tentar, vamos fazer esse trabalho, que foi tão bonito, né? Foi lindo. Eu vou te falar, eu fiquei fã e sabe que eu tenho umas previsões, né? Mas deixa chegar o dia, deixa chegar o dia. Pra quem não sabe, o apresentador é quase pai de Ná, gente. Porra, gostei dela, pai de Ná. Pai de Ná. Olha aqui, eu quero desejar a vocês boa sorte, que continuem a nos representar, representar o nosso Carnaval, que vocês representaram muito bem. Bom, em nome da Corte do Carnaval 2015, quero muito agradecer todo o empenho, toda a dedicação que o Agito do Rio e a força dá pra gente todos os anos assim. Fico muito contente, é meu segundo ano aqui e sempre fui muito bem impulsionado por vocês. Muito obrigado e um grande beijo pro Agito do Rio. Aqui os artistas são vocês. Obrigada, eu fico também muito feliz pelo meu primeiro ano e ser bem tratada com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Ô, Júnior, mostra aqui, Júnior, olha só. A perfeição, olha aí. Que isso, gente? Ó. Brincadeira. Aqui, ó. Boa sorte pra vocês, tá? Wilson, Bianca, Rei Bombe e Presidio do Carnaval, tá aqui, ó. Só mostrar aí, ó. Sambinha, sambinha. Aliê! Será que ela está desacompanhada? Será que é solteira? Será que é cansada? E agora aqui? Milton Cunha, tá aqui, ó. Mini-irmança, mini-cunha. Mini-cunha. Tombada pelo patrimônio histórico. Vem mais alguma coisa de bom lá na Globo? Algum quadro? Já tem? Vem. O Rio é uma festa. Eu vou a festas loucas e vou contar pras pessoas. Agora em julho. E olha aqui, você assumiu um cargo lá na nova associação do grupo de acesso. Nós, nós famosos do mundo do samba, nós temos que jogar luz. Nós temos que emprestar visibilidade pra essas grandes comunidades que precisam ser respeitadas, ganhar mais. É preciso que a gente, que o carnaval nos deu tudo. A gente precisa olhar para a intendente Magalhães e dar a isso. Força, dignidade. Precisa. 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 Então, sambando. Mildo Algo e Samir aqui na Agir do Rio. Tá aí, ó. Saravá. Saravá. Agora eu encontro aqui a rainha de bateria da Beija-Flor de Nelopes. 14 anos na frente da bateria. Vai fazer agora, em 2016. Raíssa. Mais um ano, né? Mais um ano de muita expectativa, né? E hoje... Que enredo é esse, hein? É verdade. Maravilhoso. Acho que não poderia... A Beija-Flor não poderia trazer outro enredo. Expectativa enorme dentro da escola. Até porque a gente tá falando do cara, né? Verdade, né? Que leva o nome lá. Exatamente. Marquei só por cair. E hoje, né? Estamos com dedinhos cruzados. Com certeza a gente quer o melhor pra nossa escola. Pra todos os nossos corrimãs. Mas eu sempre fico no privilégio da segunda-feira. Ah, isso que eu ia te falar. Isso que eu ia te falar. Você tem preferência? Ah, eu sempre tenho preferência que minha escola fique na melhor posição. Né? Mas eu gosto muito da segunda-feira. Da segunda? É. Então vamos torcer pra ser segunda. Ou, se Deus quiser. Olha aqui. Tô vendo que tá fininha, hein? Ah, obrigada. Gostei de ver. Hambúrguer que parou, né? Mais ou menos. Não é cristão não, né? Quais partes? A gente tem que manter, né? Boa sorte sempre. Obrigada. Sucesso. Sorte você já tem. Sucesso. Obrigada. Tá bom? Obrigada. E vocês aí, fiquem torcendo pela nossa Beija-Flor. Um beijo no coração de vocês. Tá aqui. Raíssa Oliveira, a N bateria da Beija-Flor, do Arginho do Rio. Tá aqui, ó. Mostra. Vai, 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 vai. Agora aqui comigo, rainha de bateria do Salgueiro, Viviane, era hoje. Viviane, mais um carnaval. Você é à frente do Salgueiro, você tá aí, rainha das rainhas. E ontem, lá no prêmio contigo, tu arrebentou, né? É. Foi lindo. Foi muito emocionante. Foi um momento muito, muito especial e que vai ficar muito marcado na minha vida. E olha, me diz uma coisa, vem mais algum trabalho em novela? Então, novela ainda não, mas tem alguns projetos e tem coisa bem legal. Mas teria que vir em novela, tu fez tanto sucesso. É, mas é mais um pouquinho pra frente, é. Tá dando uma descansada, né? Não, porque tem um outro projeto antes, então, é. Então, aqui, ó, sucesso sempre. Ah, tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Aqui, ó, sucesso aí no Salgueiro, mais um ano. Obrigada, mais um ano junto, Salgueiro, minha paixão. Vamos torcer aí hoje. Tem preferência pelo dia? Olha, assim, acho que o pessoal quer segunda. Pra mim, é. Mas, assim, eu acho que o Salgueiro independente de segunda, ou domingo ou segunda. Eu, porque o pessoal que tá escutando, sabe, porque tá todo mundo falando que quer quarta de segunda. Eu falei, pô, só tem uma escola, um quarto. É, todo mundo quer. Eu acho que isso, Salgueiro vem disputando no domingo, sei lá, acho que quatro anos, e vem ali nas campeões, vem disputando, dois anos quase ganhou, então, acho que... Pô, e vamos ver se 2016, pelo amor de Deus, né? Ah, com certeza. Tá na hora. Muito obrigado, pessoal. Chega dessa palhaçada. É verdade, me ver a verdade, eu tô aí, tá aqui. Agora tá aqui comigo a Miss Gay Rio de Janeiro, Camila Latifa e a Bruna B, que é estilista aí. Camila, quer dizer que você agora vai também concorrer lá em Salvador? Isso, vou representar o estado do Rio de Janeiro no Miss Brasil versão Nordeste, lá em Salvador. E você, Bruna, quer dizer que você é estilista? Então, conta a tua história pra gente um pouquinho. Então, comecei no Carnaval já, né, e tem aí 10 anos de carreira, e dentro desses 10 anos, eu fui me aprofundando em todas as áreas, e uma dessas áreas foi os concursos de Miss, onde é o terceiro ano que eu ganho consecutivamente com ela agora, Miss de Janeiro. E ela vem como destaque? E ela vai vir agora com o convite da Unísio Jatxuca, porque ela representou a Jatxuca no Miss Janeiro Gay, ela vai ser destaque ano que vem, Carnaval de 2016, da Unísio Jatxuca. E sabe sambar? Tô aprendendo. Então, mostra pra gente um pouquinho, tá aqui, Camila Latifa e Bruna B, por favor, só, só dá uma, isso aí. Vamos lá. 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 E agora acabou de ser definida a ordem de desfile do grupo especial aqui na Cidade do Samba. E a ordem ficou dessa forma, que tá lá, ó. No domingo, desfila Estácio de Sá, União da Ilha do Governador, Beija-Flor de Linópolis, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca. E na segunda de carnaval, desfila Vila Isabel, Salgueiro, São Clemente, Portela, Imperatrilha-Poldinense, Mangueira, fecha o desfile do grupo especial do carnaval de 2016, no Rio de Janeiro. Vem, 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 meu povo cantando, o agito do rio está no ar. Vem, 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 meu povo cantando, o agito do rio está no ar.